Outro dia um tiozinho com a lata de cimento Decepcionado com a vida, dividia seus lamentos Em vez de tá na cadeira de balanço com charuto Tá com o carrinho de pedreiro cheio de entulho Foi o chamado peão que o patrão escraviza Sem férias, registro aposentadoria Outro tênis que usar até gastar a sola Igual papel higiênico usado, jogaram fora Falou com ódio dos três filhos Era bem me quer, mal me quer É pra me ver no asilo Vim de caçamba do norte Pedindo carona Pus rango no cu deles que eu nem senti o aroma Cabelo grisalho, pele enrugada Não traz comoção Reumatismo nem garante lugar no busão Rezo pra no inverno Termômetro no IA0 Se não eu troco o frio da rua Pelo frio do necrotério No fim não existem rosas No fim não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória no fim da prova não No fim não existem rosas Não tem vitória no fim da prova não Devia ter tentado o dia R15, baby Não ia fazer curativo nos calos Com band-aid, tocar a campainha Bom dia senhora, dá uma moeda que eu capi no sua porta Olhei do alto da ponte lá no chão Pensei, vou pular da fim na minha missão Quem não vai deixar herança Não tem parente perto nem direito Ao vir vovô do seu neto Hoje eu queria tá encomendando Stinger No celular pelo menos Ia ter bens pro estado leiluar Pra que que eu fui honesto pra dormir no concreto Morrer no chão do PS Se sonhando com o médico não adianta fazer ficha Depois dos 40 você não passa nem no quesito Boa aparência Os moleque que troca a escola pela balada Vão ver o efeito quando tiver se equilibrando na bengala No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória no fim da prova não Forma a fila que a Kombi do doutor chegou Tá cheia de agasalho, sopa e cobertor É importante pra quem mora num caixote de feira Que o único aquecimento vem da fogueira Iguais a mim um apaixão que um dia ia conseguir Mas percebeu a ilusão Tarde demais pra reagir Diplomas usados de lençol no chão Pai que deixou filho em cesta no portão da mansão Uns atrás da talcota pra deficiente Sem a mão que a máquina roubou No acidente Velhice deficiência Afinal assustador Carro de rolemã Esmola no metrô Eu não queria ser Silvio Santos Nem Bill Gates Só um profissional Com nome na parede Alguém que não precisasse de papelão ou metal Pra jantar num restaurante de um real No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória No fim da prova não No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória No fim da prova não O tempo voa e com ele vai minha saúde Na minha história não tem fonte da juventude É só quimioterapia Sessão de hemodiálise Uma fila pro transplante Quem sabe Penso no suor no lixo Da 7 a 7 Pra terminar no beliche do albergue Adolescência é a faixa etária Mais perigosa Porque velho tá de muleta ou cadeira de roda Acampar pra marcar consulta 80 horas Recurso pra frasco com bola de gude pólvora Liga o tio na praça Coordenação falha Pra não trocar em fralda Expulsaram de casa o homem que você quer morto e manda Toma no cu no seu parto Choro Soltou vários caramuru Não importa sua conta o carro que você dirija Se o cabelo embranquecer Vira peso pra família No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória No fim da prova não No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória no fim da prova não No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória no fim da prova não No fim não existem rosas Não existem rosas No fim não existem rosas Não tem vitória no fim da prova, não